Na Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos foram para o Havaí, e quando esses soldados chegaram no Havaí, eles viram que tinha uma cultura completamente diferente, exótica, e eles viram que existiam bares tiques, as pessoas, os nativos usavam camisas havaianas. O que é tique? Bom, eu acho que tique é um estado de espírito, principalmente. É o espírito Aloha, né? Aí, remeti a eles aquela coisa do paraíso, né? Aquela coisa da vida perfeita. A praia, aquele clima exótico, azulas, sensuais. Então, foi muito importante porque eles tinham a impressão que estavam no paraíso. O filme que eu fiz sobre o tema, que chama Tique Mentor, em busca do paraíso perdido, é justamente sobre isso. Eu acho, pra mim, o estilo tique tem totalmente a ver com o escapismo e com a busca do paraíso tropical. E depois eu abri uma marca de camisas havaianas e comecei a trabalhar e dedico a minha vida a isso. Vivo disso e trabalho com isso. Então, hoje em dia, eu acho que tique é um estilo de vida. O filme, o filme, o filme, o filme. O filme, o filme, o filme. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.